O DJ nem comanda a putaria E o coroa que fortalece os cria O tal do Dick é minha segunda casa Broto de canto e a tropa em brasa Nós passa, nós passa, nós passa De glock rajada e ela joga na cara Nós passa, nós passa De glock rajada e ela joga na cara Nós passa, nós passa De glock rajada e ela joga na cara Um super sátil, um super sátil, um super sátil Ela não pode ver o neid glock Ela quer se envolver Ela não pode ver o neid glock Um super sátil, um super sátil, um super sátil O DJ nem comanda a putaria E o coroa que fortalece os cria O tal do Dick é minha segunda casa Broto de canto e a tropa em brasa Nós passa, nós passa, nós passa De glock rajada e ela joga na cara Nós passa, nós passa De glock rajada e ela joga na cara Nós passa, nós passa De glock rajada e ela joga na cara E ela não pode ver o neid glock Um super sátil. Um super sátil, um super sátil, um super sátil Um super sático quer se envolver Um super sático quer se envolver Um super sátil Um super sátil Um super sátil